Maluqueiro no traje, tô portando hoje lacoste, lanço disfarçado, passada de tralha tô forte Te trombei no baile com esse seu jeito de patricinha, bochecha rosada, cara de quem ferra minha vida Ela da zona sul, eu maloqueiro sangue bom, só o dinheiro da dose ou da volta do busão Será que essa mina vai me dar uma atenção? Vou ter que encostar já que eu já tenho não Então deixa eu sussurrar no seu ouvido, prometo que você não vai se arrepender Se eu der uma risadinha eu tô perdido, perigoso eu começo a gostar de você Então deixa eu sussurrar no seu ouvido, prometo que você não vai se arrepender Se der uma risadinha eu tô perdido, perigoso eu começo a gostar de você No beat do Elite Obrigado 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 Obrigado